Aquele que é digno de honra, aquele que é digno de louvor, Bendito, 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 bend Precioso Senhor, bendito, 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 precioso Senhor, precioso, precioso, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Nós queremos Senhor viver a Tua vontade nesses dias Pai, abra seus lábios querido, diga isso a Ele mesmo nessa manhã, nessa manhã que é manhã de ressurreição, que é manhã de milagres, que é manhã onde nós podemos adorar e celebrar o Senhor, podemos contemplar essa realidade dEle de ter morrido na cruz, de ter tomado nosso lugar no Calvário, e de hoje podemos estar aqui livres, livres para adorar o Senhor, você é livre para adorar o Senhor nessa manhã, você é livre para exaltar o Senhor nessa manhã, diga as suas mãos mesmo a Ele, diga eu sou livre Senhor, Senhor, o Senhor me libertou, aleluia, fale com Ele, fale com Ele mesmo, fale com Ele, nós somos livres em Ti Senhor, somos livres para te exaltar Senhor, somos livres para engrandecermos o Teu nome Senhor na nossa casa, no ministério que o Senhor tem dado a cada um de nós, ó Deus, Deus, nós te agradecemos Pai, nós te louvamos Senhor, nós te adoramos, nós te adoramos, e a palavra é clara, que enquanto nós adoramos ao Senhor, enquanto nós erguemos a nossa voz e exaltamos ao rei dos reis, as muralhas caem à nossa volta, diga para quem está do seu lado, enquanto você adora, as muralhas caem à sua volta, meu irmão, quem crê nisso nessa manhã? Aleluia, você pode dar um brado de louvor a Ele, vamos declarar isso pela fé Senhor, nós cremos no poder inerente da palavra de Deus, nessa manhã quando iremos celebrar a ceia do Senhor, não é apenas só esse momento, mas a nossa vida, a cada instante, temos que pautar todo o nosso caminhar, pela palavra do Senhor, é a palavra dEle que nos muda, a palavra dEle tem poder, a palavra tem poder, por isso, levante bem alto a sua Bíblia, e vamos proclamar? Esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer, hoje eu serei tocado pela palavra de Deus, eu audaciosamente confesso, que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva, semente da palavra de Deus, eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, Amém. Senhor, não apenas ó Deus, os milhares que estão aqui no templo, mas ó Pai, os milhares, e potencialmente até milhões, que estão participando desta reunião, pelo Brasil afora, e em tantos outros países, eu quero pedir ó Pai, ó Deus, que a Tua semente, a Tua palavra, possa produzir vida, nesses corações, que a Tua palavra, possa trazer consolo, Tua palavra, possa nos edificar, que a Tua palavra, possa nos exortar, mas que a Tua palavra, possa trazer salvação Senhor, reconciliações, Senhor ó Deus, que de um modo tão glorioso, que sejamos alimentados, pela Tua bendita palavra, conceda ao pregador, desta manhã, graça, conceda-lhe sabedoria, conceda-lhe unção, em nome de Jesus, Amém. Queridos, vamos assentar. Eu quero que você abra a sua Bíblia, em João capítulo 5, o verso de número 32, João capítulo 5, o verso de número 32, João capítulo 5, o versículo 32, Outro é o que testifica, meu respeito, e sei que é verdadeiro, o testemunho, que lhe dá, de mim. Jesus aqui está falando, desse outro, que é o Espírito Santo, e a obra que o Espírito Santo faz, diz assim, Outro é o que testifica, meu respeito, e sei que é verdadeiro, o testemunho, que lhe dá, de mim, mas Outro também, são tantos outros, que foram tocados, por Jesus, pessoas que Ele alcançou, pessoas que o ouviram, pessoas que experimentaram, da sua intervenção, dos seus milagres, e Ele dizia, Outro, Outro, é o que testifica, meu respeito, e sei que é verdadeiro, o testemunho, que Ele dá, de mim. João Batista, testemunhava dEle, mas milhares, testemunhavam, de Jesus também, normalmente, quando, há um acidente, e a pessoa, está ali, num estado assim, é difícil, o médico, se aproxima, e busca, os chamados, sinais vitais, naquela pessoa, e faz também, algumas perguntas, e aquelas perguntas, não são simplesmente, para ele, catalogar as informações, é exatamente, para ela saber, e através, daquelas respostas, o médico vai saber, do estado, da pessoa, ele pergunta assim, qual é o seu nome? Onde você mora? O que você faz? são perguntas óbvias, ele não precisa, nem pensar, ele tem que responder, qual é, o seu nome? Qual é, a sua ocupação? Aonde você mora? O que você faz? Qual o nome, dos seus pais? Qual a sua profissão? ele não faz, aquelas perguntas assim, tão complicadas, mas essas perguntas, revelam, se a pessoa está, bem, ou se ela está, confusa, Jesus, ele sempre, era indagado, ele sabia, porque, que ele tinha vindo, Jesus sabia, porque estava aqui, o que que você faz? o que que você faz? O que que ele veio fazer? O que que ele veio fazer? O que que ele veio fazer? Não houve, um momento sequer, que Jesus Cristo, não soubesse, o que que ele estava fazendo aqui, não houve, um instante, que ele não soubesse, qual era, o propósito, que eu trazia aqui, ele nunca perdeu o foco, Jesus, ele nunca, se distraiu, não houve um momento, que ele, perdesse, a sua identidade, ou perdesse, o propósito, pelo qual, ele estava aqui, ele podia ser indagado, a qualquer hora, em qualquer momento, ele sempre, tinha, uma resposta, ele dizia, eu vim, para isso, e ele não saia, daquele propósito, houve um momento, quando, alguns gregos, o procuraram, e procuraram André, para que André, fosse até Jesus, e, você encontra Jesus, sempre, abraçando as pessoas, tocando as pessoas, ouvindo as pessoas, mas Jesus, diz a Bíblia, que ele, se escondeu, daqueles gregos, Jesus não apareceu, para eles, e aqueles gregos, chegaram, com um pedido, tão bonito, para André, queremos ver Jesus, Jesus, diz, olha eu aqui, mas Jesus, se escondeu, porquê? Jesus conhecia, a motivação, do coração, daqueles gregos, eles queriam, levar Jesus, para a Grécia, para lá na Grécia, ele ser, mais um filósofo, para lá na Grécia, ele ser, aquela pessoa, tão especial, mas aí Jesus, começa logo a falar, dizendo assim, se o grão de trigo, caindo em terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto, os gregos, queriam trazer, a publicidade, para Jesus, imediata, mas sem a morte, Jesus, ele sempre dizia, eu vim, eu vim, não para ser servido, eu vim para servir, eu vim, para dar a minha vida, em resgate, de muitos, eu vim, para dar a minha vida, por isso que Jesus, ele não apareceu, para aqueles gregos, que ficaram, tão frustrados, como? Ele não aparece, Jesus não apareceu, pouco tempo depois, com certeza, aqueles gregos, viram o Senhor, quando ele estava ali, na cruz, talvez, esperaram a ressurreição, eu não sei, a Bíblia não diz, qual foi o destino, final deles, mas Jesus, ele nunca, perdeu, o foco, ele sabia, desde o seu nascimento, Jesus sabia, o seu próprio nome, quando ele falava assim, Jesus, vamos falar? Jesus, outra vez, Jesus, eu não sei, porque eu me chamo Márcio, existem uns livrinhos, com significado de nome, mas aquilo tudo é bobagem, tem nome que é de verdade, tem nome que não é, o meu nome mesmo, é uma bobagem que está lá, diz assim, Márcio, natural de Márcio, Marciano, eu não sou marciano, eu sou terráqueo, então, não tem nada a ver comigo, não tem nada de Márcio, mas quando você fala, Jesus, está implícito ali, em João, em Mateus, capítulo 1, versículo de número 21, Mateus, capítulo 1, versículo 21, dizendo assim, Ela dará a luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo, dos pecados dEle, ou seja, o nome, Jesus, significa o quê? Salvador, ou seja, para nós, quando você ouve simplesmente Jesus, não tem sentido, é apenas um som bonito, mas o significado, a palavra Jesus, significa o quê? Salvador, o seu nome, seu nome, identificava, a sua missão, ela dará a luz a um filho, ele porás o nome de Jesus, nem foi ela que escolheu, esse nome já estava predeterminado, porque o próprio nome dEle, iria envolver completamente a sua missão, porque Ele salvará o seu povo, dos pecados deles, ou seja, Jesus caminhava, cada gesto, cada palavra, cada toque, Jesus nunca perdeu, não, Ele não mudou o seu nome, porque o seu nome descrevia, o propósito que Ele possuía, nesta manhã, quando você comer do pão, quando você beber do cálice, naquele exato momento, você estará, não simplesmente fazendo um ato religioso, mas você estará recordando, porque a ceia é para nós lembrarmos, Ele diz, fazeis, tem memória de mim, e eu preciso sempre no meu dia a dia, lembrar do poder do nome de Jesus, lembrar dEle, e que Ele veio, para salvar o seu povo, dos pecados deles, em João, capítulo 18, o verso de número 37, João capítulo 18, o versículo de número 37, Jesus proclama, porque Ele veio, e aqui a palavra do Senhor diz, João 18, 37, então lhe disse Pilatos, logo tu és rei, respondeu Jesus, tu dizes que eu sou rei, e Ele diz, eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz, quando Pilatos se indaga, tu és rei, ele podia dizer, não, mas ao contrário, Ele diz, tu dizes que eu sou rei, Ele diz, eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, para isso vim ao mundo, quando Ele nasce, aqueles sábios, trazem aqueles presentes, ouro, incenso, e mirra, o reconhecimento, da sua realeza, se prostram diante Dele, se prostram ali, ao reconhecimento, era apenas um bebê, mas não houve um momento sequer, mesmo quando os homens, colocaram aquela coroa de espinhos, sobre a sua cabeça, não foi uma coroa de ouro, incrustada, de pedras preciosas, não, mas de espinhos, não houve um momento sequer, que Jesus, não tivesse a compreensão, eu sou rei, eu sou rei, eu sou rei, lá em Isaías 9,6 está escrito, e o seu nome será, maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, o que mais? Príncipe da paz, o príncipe, é aquele que vai ocupar o trono, o trono é Dele, o trono é Dele, eu vou assentar ali, havia sempre essa compreensão, ele dizia, para isto, vim ao mundo, quando você lê, em Mateus capítulo 9, o versículo 3, ele começa, a trazer detalhes, porque que ele veio, ele não perdeu o foco, Mateus capítulo 9, versículo de número 13, ele diz assim, e de porém aprendei o que significa, misericórdia no holocaustos, pois não vim, chamar justos, e sim, pecadores ao arrependimento, Jesus Cristo, ele diz, eu não vim, ele veio, ele diz, mas eu não vim, chamar justos, e sim, pecadores ao arrependimento, muitas vezes as pessoas imaginam, ah, quanto mais bonzinho eu for, mais ele vai me amar, quanto mais santinho eu for, mais ele vai me amar, quanto mais bonzinho eu for, não, ele escolheu nos amar, não por causa dos nossos méritos, ele escolheu nos amar, não por causa das nossas virtudes, e ele diz aqui, definindo a sua missão, dizendo, pois não vim, chamar os justos, naquela época tinha muitos, que se justificavam a si mesmos, estufavam a barriga, levantavam a cabeça, e começavam a fazer comparações, ah, eu não sou como aquele ali, ah, eu não sou como aquele outro, ah, eu não sou como aquele outro, ah, eu não sou como aquele outro, mas Jesus disse, eu não vim chamar justos, eu vim chamar, eu vim chamar os pecadores, eu vim chamar os desgraçados, eu vim chamar os não amados, eu vim, compreende, ele diz, eu vim, vim, eu vim, eu vim, eu desci dos céus, eu vim, para chamar, os pecadores, ao arrependimento, no capítulo 10 de Mateus, Jesus começa, a explicitar algumas coisas assim, muito fortes, no capítulo 10, o versículo 34 e 35, até o 36, ele diz que ele veio, para trazer divisão, porque ele mesmo diz assim, Mateus 10, 34, não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão, entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a Nora e sua sogra, assim, os inimigos do homem serão, os da sua própria casa, ele sabia, ele sabia, ele sabia que a presença dele, ele disse, eu vim trazer divisão, porque quando você veio para o Senhor, ele sabia, daquele dia, que você viria para o Senhor, ele sabia do momento, que você entregaria a sua vida a Jesus, ele sabia, quando você o abraçaria, quando você entregaria, o seu coração ao Senhor, mas ele sabia, das consequências que iriam existir, quem sabe, seu pai, se levantaria contra você, sua mãe, se levantaria contra você, seu noivo, te abandonaria, seus amigos, te deixariam, Jesus disse, não penseis que vim trazer paz à terra, porque ele não veio trazer, uma paz conformista, ele veio trazer, uma paz de compromisso, ele não veio trazer, uma paz, simplesmente para durar, durante o tempo, da nossa existência aqui, ele veio trazer, uma paz, que iria atravessar os céus, e encharcar a eternidade, é diferente, por isso ele diz, eu vim, não trazer paz à terra, vim trazer espada, vim trazer espada, levante a espada, levante a espada, essa é a espada, quando você vê, a visão dele lá em Apocalipse, da sua boca saia o quê? Espada, era o quê? A sua palavra, sabe, quando você, meu irmão, leva Deus a sério, quando você leva a sua fé a sério, quando você diz, que é um seguidor de Jesus, e você começa, a deixar para trás, tantas coisas, que você toma a espada, e começa a cortar, Jesus Cristo disse, se teu olho, te faz tropeçar, arranca, pega a espada e tira, se é a tua mão, corta, pega a espada e corta, se são teus pés, corta-os, agora, não é que você vai sair agora, imutilando a você, mas quando você toma a espada, quem sabe seus olhos, estão lá, estão fixos, na internet, em tantas coisas pornográficas, na TV, corta, tire da tomada, se seus pés, estão te conduzindo, para lugares, onde não devem, os seus pés serem colocados, abandone aquele lugar, não vai, se suas mãos, têm tocado, em coisas que você, não deve tocar, use a espada, é a palavra do Senhor, corta, corta, por isso que Ele diz, eu não vim trazer paz, da terra, não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão, entre o homem, e seu pai, entre a filha, e sua mãe, entre a nora, e a sua sogra, assim os inimigos do homem, serão, os da sua própria casa, quando você vem para Jesus, existem alguns estágios, o primeiro estágio, que você experimenta, é o estágio da rejeição, primeiro estágio, sua família começa a te rejeitar, os amigos começam a te rejeitar, porque você se entregou ao Senhor, logo depois, esse estágio, ele pode levar, uma semana, um ano, dez anos, vinte anos, a rejeição, mas logo depois, do estágio da rejeição, você tem o estágio, da aceitação, quando eles vão começar, a falar assim, bem, agora ele é crente, e é da família, então nós temos que aceitá-lo, então começa a aceitar, como que se fosse, uma tolerância com ele, mas logo depois desse estágio, da rejeição, da tolerância, vem o estágio mais gostoso, é o estágio da procura, e da procura, é quando ele chega, e ele vem, essa pessoa que antes, não tolerava, diz assim, você vai lá na igreja, ó, ore por mim, viu? você vai lá na sua igreja, leve esse pedido de oração, ore por mim, ou seja, depois, tem esse estágio, da procura, esse estágio da procura, por isso que Jesus disse, não pensei em trazer paz à terra, querido, se você quando converteu, tudo ficou do mesmo jeito, alguma coisa está errada, porque Jesus falou que você é sal, e quando o sal chega, eu não sei como é nas suas feridas, mas quando eu era pequeno, meu pai tinha algumas coisas assim, muito da roça, então para machucado, era sal, e era um tal de tossim, que ele queimava o tossim, e deixava o tossim quente, a gordura, caindo, machucada, que fazia, uma coisa, doía, não significa que você vai ser aquela pessoa chata, intolerável, não é nada disso, mas a sua presença, sabe, ou seja, quando você chega, se seus amigos estão ali contando piadas, e continuam contando piadas, quando você chega, você tem que questionar, será que eu estou sendo luz mesmo? Se a sua conversa, se identifica com aquele tipo de conversa, alguma coisa está, porque Jesus disse, é diferente, eu vim, eu vim, não trazer paz, vim trazer espada, eu vim causar divisão, entre o homem e seu pai, entre a filha, e a sua mãe, entre a nora e sua sogra, não é que você vai deixar de obedecer os seus pais, a Bíblia fala para honrarmos os pais, mas sempre, você tem que obedecer, mas no momento que a obediência, ou questionamento, vem infringir, qualquer mandamento, a palavra de Deus, aí você diz, mais importa, obedecer a Deus, do que aos homens, mais importa, obedecer, a Deus, do que aos homens, ele veio trazer divisão, mas sabe quando, existem todos esses conflitos, nós precisamos de algo, que ele diz que veio trazer, que é descanso, vamos falar? Descanso, outra vez, descanso, vire a página, Mateus capítulo 11, verso de número 28 a 30, Jesus, Ele diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados, e sobrecarregados, e eu vos elevarei, tomai sobre vós o meu jogo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, sabe, a vida cristã, ela é leve, 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 ou seja, não tem nada mais leve, do que o vento, não é assim? O ar, ele pesa, mas é levinho, sabe, o descanso, é isso que ele oferece, descanso, eu vim para trazer descanso, é pena que muitas pessoas têm religião, e religião é uma coisa que cansa, religião cansa, cansa, você vê que os maiores embates que Jesus Cristo teve, foi com os religiosos, pecador, desgraçado, o que fosse, ele estava lá, abraçava, beijava, leproso, todo mal cheiroso, todo esquerento, ele abraçava, tocava naquelas pessoas, mas ele olhava para alguns e dizia assim, sepulcros caiados, pessoas que tinham apenas aparência, não tinha realidade, a nossa fé, Jesus Cristo disse, eu vim, eu vim, eu vim para trazer descanso, seguir Jesus é isso, existem as lutas, as perseguições dentro da sua própria casa, mas naqueles momentos, quando você diz assim, Senhor, naquela hora, você pode ver sobre a sua vida, como diz o apóstolo Pedro, sobre você repousando, o Espírito de glória do Senhor, isso traz o que? descanso, 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 em Lucas, capítulo 9, verso de número 56, Lucas 9, o verso de número 56, Jesus Cristo mais uma vez diz, porquê que Ele veio? Lucas 9, o verso 56, Ele diz, pois o Filho do homem não veio, vamos falar, não veio, outra vez, só as mulheres, só os homens, todos juntos, não veio, Ele diz, pois o Filho do homem não veio, para destruir, as almas dos homens, mas para, salvá-los, os samaritanos, rejeitaram o Senhor, os apóstolos mais queridos, João, o doce João, e seu companheiro de Jesus, vamos mandar descer fogo do céu, para queimar essa aldeia agora, aí Jesus volta, vocês não sabem, de que espírito sois, vocês estão me seguindo, mas até agora, não entrou essa revelação para vocês, até agora, essa verdade, não tornou carne viva para vocês, Ele volta e diz, pois o Filho do homem, não veio, para destruir, as almas dos homens, mas para salvar, Jesus não veio para destruir, Jesus não veio para destruir, Jesus não veio para destruir, quando você tomar o pão e o vinho, você possa dizer, Jesus, o Senhor não veio para destruir, Senhor, porque se o Senhor estivesse vindo para destruir, há muito, não existiria o único ser humano, sobre a face da terra, Ele disse, eu vim, eu vim para salvar, eu vim para salvar, eu vim para salvar, Ele sempre sonhou, pode parecer algo estranho, mas antes que o mundo existisse, Ele sonhava com você, Ele era apaixonado por você, em Efésios, capítulo 5, o verso de número 25, Efésios, capítulo 5, Efésios, capítulo 5, o verso de número 25, diz assim, maridos, amai vossa mulher, amai vossa mulher, como também Cristo, amou a igreja, e a si mesmo, se entregou por ela, Cristo, amou a igreja, não existe nada mais lindo, do que a igreja de Jesus, é pena que poucas pessoas sabem, o que seja essa igreja, Jesus tem uma igreja, uma igreja, a igreja de Jesus, não é a soma das igrejas, não é a soma da Batista, com a Assembleia de Deus, não é a soma, com a Presbiteriana, com a Metodista, não, é a soma dos salvos, você pode contemplar, a igreja, no sentido instituição, e muitas vezes, a igreja e a instituição, muitas vezes, fica brigado, uma com a outra, outro fica dizendo, vem para mim a igreja, a minha igreja, é melhor, mas Jesus tem uma igreja, diz aqui a palavra, Cristo, amou a igreja, ele amou, e se entregou, a si mesmo, por ela, sabe, a igreja de Jesus, não é aquilo que muitas vezes, as pessoas imaginam, a igreja do Senhor, é uma, sobre a face da terra, existe uma igreja, a igreja do Senhor, é a soma dos salvos, Cristo, amou, a igreja, e você é a igreja, olha para o irmão Té, ao seu lado, você é a igreja, isso tem que entrar, dentro de você, isso tem que fazer, parte da sua vida, ou seja, você tem que se ver assim, nós somos um corpo, a igreja é um corpo, muitos dizem assim, não é isto, aqui a palavra diz, Cristo, amou, 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 amou a igreja, e a si mesmo, se entregou, por ela, ah, quando você começa, a ver isto, e começa a ver, o propósito do Senhor, é em preparar a igreja, a noiva, adornando-a, existe algo, tão confuso, quando as pessoas chegam, que é o problema, da iniquidade, o pecado assim, tão arraigado, tão duro, tão fétido, ali dentro, mas Tito, capítulo 2, o versículo de número 14, Tito, capítulo 2, versículo 4, Tito 2, 14, aliás, Tito 2, 14, diz assim, vamos começar pelo verso 11, que é tão lindo, Tito, capítulo 2, verso 11, diz, porquanto, a graça de Deus, se manifestou, salvadora, todos os homens, educando-nos, para que, renegadas, a impiedade, e as paixões mundanas, vivamos, no presente século, sensada, justa, e piedosamente, aguardando, a bendita esperança, e a manifestação, da glória, do nosso grande Deus, e salvador, Cristo Jesus, olha o verso 14, o qual, a si mesmo, se deu por nós, a fim de remir-nos, de toda iniquidade, e purificar, para si mesmo, um povo, exclusivamente, seu, zeloso, de boas obras, e ele está falando assim, Márcio, diz essas coisas, exorta, repreende também, com toda autoridade, ninguém, te despreza, mas não apenas, o Márcio, fale seu nome, para o seu irmão, fale seu nome, diz essas coisas, o privilégio, e a responsabilidade, não é apenas minha, ou do pastor André, é a sua também, a palavra diz, o qual, a si mesmo, se deu por nós, muitas vezes, nós falamos assim, foram os judeus, que mataram Jesus, sim, foram os romanos, que o crucificaram, sim, mas a vida, ele teve que entregar, se Jesus, não tivesse dito, pai, nas tuas mãos, eu entrego meu espírito, aqueles escravos, a lança, mesmo atravessando, o seu coração, não mataria, porque ele é a vida, por isso, ele teve que dizer, antes de render, ele diz, pai, nas tuas mãos, eu entrego, o meu espírito, e abaixo a cabeça, e morre, ele deu a sua vida, a vida de Jesus, não foi tirada, ele a deu, ele se deu, por nós, levante as suas duas mãos, e diga, Jesus, Jesus, que eu jamais esqueça, que o Senhor, se deu por mim, 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 a fim de remir-me, de toda iniquidade, de me purificar, para si mesmo, para si mesmo, para si mesmo, para ser, exclusivamente teu, exclusivamente teu, exclusivamente teu, para que isso acontecesse, ele não disse, igual em Gênesis, 1, 3, haja luz, e a luz se fez, ele, ele podia ter feito assim, só um estalar dos dedos, ou dizer, como disse, haja luz, e a luz se fez, não, ele se deu, por nós, quando nós, celebramos a ceia, você pode, comer o pão, ou beber, aquele pouquinho de vinho, mas você pode fazer, algo diferente, seu coração, deve bater, nesse ritmo, o Senhor se deu, por mim, eu valho, o preço, que ele pagou, por mim, ele se deu, por mim, quando você, querido, se sentir, sozinho, quando no meio, de pressões, de doenças, de problemas, do desemprego, da empresa, que faliu, do carro, que foi roubado, do sapato, que furou, da casa, que caiu, quantas vezes, nós ouvimos, o Senhor, apenas dizer, levantar, as vossas cabeças, eu preciso, levantar a cabeça, eu não posso, ficar olhando, para os meus pés, eu tenho que andar, de cabeça erguida, e aqui, a palavra diz, o Senhor se deu, por nós, mas muitas vezes, eu vejo, nós o outro, eu vejo, nós o André, ah não, é o André, é o André, é o André, que é abençoado, é o André, que é isso, é o André, que Jesus deu, esposa bonita, para ele, é o André, que Jesus, não é isso, eu tenho que me ver, eu tenho que me ver, ele se deu, por mim, ele se deu, por mim, e Paulo diz, como, como não nos dará, juntamente, com ele, todas as coisas, hoje o grande problema, é que as pessoas, querem todas as coisas, sem ele, as igrejas, muitas vezes, estão cheias, de pessoas, que querem todas as coisas, você vai ganhar um caminhão, vai ganhar, oito apartamentos, dezesseis bicicletas, querido, ele tem tudo isso, para dar, ele pode dar, e quer dar, mas o que adianta, ele diz, o que adianta, o homem ganhar, o mundo inteiro, o que adianta, ele ganhar, o mundo inteiro, seu Bill Gates, no mundo, e perder a sua alma, é você, quando você, tem esse entendimento, ele se deu, por mim, a fim, de me remir, tirar, toda iniquidade, toda iniquidade, sabe, não tem coisa melhor, do que você viver solto, viver solto, limpo, bonito, tem coisas que, são assim, bem fáceis, de limpar, você toma banho, fica limpinho, mas quem sabe, uma época, você fez tatuagem, por mais que você passe sabão ali, aquilo está ali, aí você faz agora, não quero tirar, passo laser, mas fica uma marca, você tem que entender, que essa marca, um dia, o verme vai comer, a marca não pode estar, dentro do seu espírito, essa compreensão, da sua alma, de ser livre, completamente, como diz aqui, no Senhor, de remir-nos, de toda iniquidade, e purificar, para si, um povo, exclusivamente, seu, eu gosto, dessas palavras, dessa palavra, exclusivamente, vamos falar, exclusivamente, outra vez, exclusivamente, outra vez, exclusivamente, a palavra diz, que Deus, tem gravado, na palma, das suas mãos, o que? o nosso nome, nosso nome, está ali, sabe, quando você, estende a mão, para alguém, é diferente, quando você, se vê, com o povo, exclusivamente, dele, mas um povo, zeloso, de boas obras, e aqui, o Senhor, diz, de remir, de toda iniquidade, em Lucas, 19, 10, há um momento, tão lindo, que você conhece, quando Jesus, define, porque, que ele veio, eu vim, e ele diz aqui, porque o filho, do homem, veio, ele fala, dele mesmo, eu vim, e ele diz assim, porque o filho, do homem, veio, para buscar, e salvar, o perdido, porque o filho, do homem, veio, para buscar, sabe, buscar, é diferente, de você, estar andando na rua, e tropeçar, e falar, eu achei, não, buscar, é algo, você procura, Jesus Cristo, veio, para buscar, aí você pergunta, mas pastor, como que Jesus, busca, ou procura, se ele sabe, de todas as coisas, ele estava, nos vendo hoje, quando você, vai falar, do evangelho, alguém, quando você, vai derramar, a compaixão, de Jesus, sobre alguém, quando você, vai buscar, aquela pessoa, Paulo, o apóstolo, dizia, ser de meus, imitadores, como eu sou de Cristo, muitas vezes, a pessoa, quer imitar, Jesus, em algumas coisas, aí eu queria, andar, sobre as águas, opa, não, imite, dizendo, o filho do homem, veio, veio buscar, veio buscar, estenda as suas mãos, para frente, veio buscar, vamos falar, veio buscar, outra vez, veio buscar, veio, o que? Buscar, ah, quando o pai, vai ao encontro, o filho pródigo, o pai não foi com a mão, nos bolsos, o pai estava com, varasas abertas, porquê que Jesus, morreu numa cruz, as testemunhas de Jeová, querem falar, que Jesus morreu, numa estaca, estaca, morre assim, e são tão confusos, Jesus morreu assim, para poder, só olhar para ele, veio buscar, veio buscar, ele define, dizendo, porque o filho do homem, veio, buscar, veio buscar, veio salvar, o que estava perdido, em Mateus, vamos voltar um pouquinho, Mateus 26, até então, toda a relação do homem, era sempre uma relação, de aliança, de pacto, todas as revelações, do Velho Testamento, iriam culminar, e o seu cumprimento, estaria, de uma forma, tão clara, Mateus 26, 28, vamos começar, do 26, Mateus 26, 26, enquanto comiam, tomou Jesus, um pão, e abençoando, ou partiu, e deu aos discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo, a seguir, tomou um cálice, e tendo dado graças, o Deus aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, verso 28, agora, porque, isto, é o meu sangue, o sangue, da nova aliança, derramada, em favor de muitos, para a remissão, de pecados, isto, é o meu sangue, o sangue, da nova aliança, derramada, em favor de muitos, para a remissão, de pecados, a nova aliança, para nós, compreendermos melhor, vamos chegar, em Hebreus, capítulo 6, Hebreus, capítulo 6, capítulo 8, aliás, Hebreus 8, o verso 6, Hebreus 8, o verso 6, diz, agora, com efeito, obteve Jesus, ministério, tanto mais excelente, quanto, Ele, é também, mediador, de superior, aliança, instituída, com base, em, superiores, promessas, no capítulo 9, de Hebreus, o versículo 15, Hebreus 9, 15, diz, por isso mesmo, Ele é o mediador, da nova aliança, a fim de, intervindo a morte, para a remissão, das transgressões, que havia, sobre a primeira lei, recebam, a promessa, da eterna herança, àqueles, que têm sido, chamados, a primeira aliança, era apenas, uma figura, quando você, nessa manhã, comer do pão, e beber do cálice, você está, proclamando, a realidade, da sua vida, da sua aliança, do pacto, que existe em você, Jesus Cristo, veio, como está aqui, em Hebreus 9, 26, Hebreus 9, 26, Ele diz, que veio, veio para aniquilar, o pecado, olha que coisa linda, Hebreus 9, 26, vamos ler juntos, divida a sua Bíblia, com o irmão, que está ao seu lado, diga para o seu irmão, meu irmão, isso é glorioso, fale com ele, meu irmão, isso é glorioso, diz assim, ora, neste caso, seria necessário, que ele tivesse, sofrido, muitas vezes, desde a fundação, do mundo, porque porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado, pecado aqui, no sentido singular, pecado a fonte, dentro de você, meu irmão, existe algo, tão glorioso, tão celestial, ele veio para aniquilar o pecado, mas diga para o seu irmão, meu irmão, fica em pé agora, que o que vem agora, você não pode ficar sentado, não, diga para o meu irmão, fica em pé, só fique sentado, se você não puder mesmo, porque é algo tão glorioso, quem quer receber esta revelação? Amém? em João 12, 27, João capítulo 12, o verso 27, ele diz, porque veio, ele veio, para sofrer pelos homens, verso 27, de João 12, diz, agora, está angustiada a minha alma, e que direi eu, pai, salva-me desta hora, mas, precisamente, precisamente, com este propósito, vim, para esta, hora, ele veio, ele abre o coração e diz, eu vim, eu vim para esta hora, eu vim para esta hora, e quando você lê em 1 Pedro, capítulo 3, verso 18, 1 Pedro, capítulo 3, o versículo de número 18, 1 Pedro 3, 18, diz, pois também Cristo morreu, uma única vez, vamos falar? uma única vez, outra vez? uma única vez, outra vez? uma única vez, queridos, eu creio que a maioria de vocês, tiveram um transfundo, católico romano, vieram do catolicismo romano, quem veio? levante a mão, a maioria, nós vivemos em um país, de uma cultura, religiosa, católica romana, dentro da expressão católica, a chamada, eucaristia, ou a missa, é a repetição, do sacrifício de Jesus, então todas as vezes, acontece, é a repetição, mas aqui a palavra do Senhor, está falando algo, completamente diferente, o verso 18, capítulo 3, 18 diz, pois também Cristo, morreu, uma vez, quando nós celebramos a ceia, não é a repetição, porque Ele morreu, uma vez, uma vez, vamos falar, uma vez, uma única vez, pois também, que vamos ler juntos, pois também, juntos, verso 18, 1 Pedro 3, 18, pois também, Cristo morreu, uma única vez, pelos pecados, ou justo, pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado, no Espírito, olhem no capítulo 4, capítulo 4, o versículo 12, capítulo 4, 1 Pedro João, verso 12, amados, não estranheis, o fogo ardente, que surge no meio de vós, destinado a provarmos, a provarmos, como se alguma coisa, extraordinária, vos estivesse acontecendo, pelo contrário, alegrais, na medida, em que sois, co-participantes, dos sofrimentos, de Cristo, para que também, na revelação, de sua glória, vos alegrais, igreja, exultando, o sofrimento, de Cristo, não é como, algumas pessoas imaginam, ah, esse câncer, foi Ele, que colocou em mim, quando você vê, a nossa identificação, com o sofrimento, com o sofrimento, é um sofrimento, por causa, dele, o versículo 14, vai nos mostrar, olha o versículo 14, se, se, pelo nome de Cristo, se, pelo nome Dele, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque, sobre vós, repousa, o Espírito, da glória, e de Deus, o verso 15, não sofra, porém, nenhum de vós, como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como, quem se intromete, em negócio, de outros, mas, se sofrer, como cristão, aqui entra, essa expressão, se sofrer, como cristão, não se envergonhe, disso, antes, glorifique a Deus, com esse nome, o que é sofrer, como cristão? Um casal de noivos, casamento é marcado, para ir 10 dias, e o noivo disse, olha, nós vamos casar mesmo, e, não tem problema nenhum, comer a sobremesa, antes da hora, você já comprou, o vestido de noivo, já comprei, o terno, a festa, está tudo preparado, nós só vamos adiantar, 10 dias, o sofrimento, do cristão, eu mostro, vir e diz, se não for assim, acabou, aí ela vai olhar, nos olhos dele, e vai falar, acabou, isso traz sofrimento, traz sofrimento, quando você escolhe, quando você escolhe, ser verdadeiro, no meio de um ambiente, de mentiras, quando você escolhe, ser cheio de amor, num ambiente, tão seco, quando você escolhe, viver cada dia, intensamente, para Deus, quando você escolhe, viver aqui, como um peregrino, e forasteiro, quando você escolhe, viver aqui, tendo o seu coração, nos céus, ainda sabendo, que seus pés, estão aqui na terra, Jesus veio, sofreu pelos homens, e aqui a palavra diz, não sofra porém, nenhum de vós, mas se sofrer, como cristão, não se envergonhe, e diz, se você, meu irmão, for mandado, embora do emprego, porque você, sempre chega, 10 minutos, antes da hora, se você, for mandado do emprego, porque você fica, 10 minutos depois, a pessoa pode falar, é puxa saco, nada querido, o cristão, faz a mais, nós fazemos mais, ou seja, a compreensão, que temos, é que onde estamos, nós temos que viver, a vida cristã, esse sofrer, como cristão, a palavra diz, não se envergonhe, disto, antes, glorifique a Deus, com esse nome, glorifique a Deus, com esse nome, sabe, o cristão, é aquele que faz assim, sempre, é tão gostoso, quando a gente está, numa fila, não é assim, ele faz assim, não é, pode, vai na minha frente, a pessoa fica, não é assim, você vai lá, no self-serve, tem um pedacinho lá, só tem uma abobrinha, aí você, na hora de chegar, aí o de trás, está ali, olhando para ela também, você fala, é sua, a pessoa olha, com carinha tão boa, o que você tem, que é diferente, nós não somos, essas pessoas esquisitas, gente de outro planeta, não, nós temos, uma outra natureza, nós temos, a vida do Senhor, é algo, completamente diferente, é diferente, em Mateus, capítulo 20, verso 28, vamos assentar, Jesus Cristo, para resgatar, os homens, Mateus, capítulo 20, Mateus, capítulo 20, o verso 28, ele diz, tal como o filho do homem, que não veio, para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida, em resgate por muitos, porquê que ele veio, ele veio para nos resgatar, e ele diz, eu vim para servir, eu vim para servir, e dar, a vida, em resgate, por muitos, Jesus, Jesus, quando eu leio aqui em Atos, Atos, capítulo 10, o versículo de número 38, Jesus era pregador, naquela época, nós não tínhamos a Bíblia, assim como um livro, existiam os rolos, mas ele, era itinerante, onde ele andava, ele disse que ele veio, para pregar, Jesus era pregador, e algumas pessoas, ao ouvir, uma vez, alguns comandantes, romanos, ouviram o Senhor, e o líder dele, disse assim, nunca, 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 ninguém falou, como este homem, não era a entonação, da sua voz, não era a beleza, do seu vocabulário, era a compaixão, que jorrava, era um imã, Jesus veio, e ele disse, eu vim para pregar, eu vim para pregar, eu vim para curar, e aqui, Atos 10, 38, diz, como Deus ungiu, a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo, e poder, o qual andou, por toda parte, fazendo o bem, e curando, a todos, os oprimidos, do diabo, porque Deus, era com ele, Jesus veio, para desfazer, as obras do diabo, o diabo faz aquele nó cego, Jesus desfaz o nó, ele não veio, para trazer mais nó, na vida das pessoas, ele veio, para desfazer os nós, como Deus ungiu, a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo, e poder, o qual andou, por toda parte, fazendo o, bem, ele não foi colocando, doença nas pessoas, ele foi tirando as doenças, curando, a todos, os oprimidos, do diabo, porque Deus, era com ele, porque, que Jesus Cristo, veio, em João 3, 16, até o versículo 18, você sabe, de cor, João 3, verso 16, até o versículo 18, vamos ler, e queria pedir, aos diáconos, que se aproximasse, para receber, os elementos, da ceia, nesse instante, João 3, 16, diz assim, vamos falar juntos, a primeira parte, porque Deus, amou, ao mundo, de tal maneira, que deu, o seu filho, unigênito, para que, todo aquele, que nele crê, não pereça, mas tenha, a vida, agora, olhe na sua Bíblia, o verso 17, porquanto, Deus enviou, Deus enviou, vamos falar, outra vez, Deus enviou, porque Deus, enviou o seu filho, ao mundo, não para que, julgasse o mundo, mas para que, o mundo, fosse salvo, por ele, quem nele crê, não é julgado, o que não crê, já está julgado, porquanto, não crê, no nome, do unigênito, filho de Deus, Jesus Cristo, veio salvar o mundo, Jesus não veio, condenar o mundo, não, Jesus veio salvar, em João 12, verso 27, João capítulo 12, o verso de número 27, Jesus, ele explicita, dizendo assim, agora, está angustiada, a minha alma, e que direi eu, pai, salva-me desta hora, mas, precisamente, com este propósito, zim, para esta, hora, ele veio, há um momento, que Jesus, diz algo, que, nós achamos assim, meio esquisito, mas eu quero explicar, em Lucas capítulo 12, Lucas capítulo 12, o verso de número 49, Lucas 12, 49, ele diz, eu vim lançar, fogo sobre a terra, e bem quiseram, que eu já estivesse, estivesse a arder, mas, esse fogo, que Jesus está mencionando aqui, quando você vê, esse fogo, dentro do contexto, é a perseguição, é a divisão, por causa, do evangelho, é o fogo, da perseguição, ele diz, eu vim, para lançar, fogo, sobre a terra, e bem quisera, que já estivesse, a arder, ou seja, como que o senhor, gostaria, meus irmãos, quando nós olhamos, para a cidade, e algumas pessoas, olham e dizem assim, a igreja da Lagoinha, está buscando, 10% da cidade, isso é loucura, nunca vai alcançar isto, nunca uma cidade, do Porto de Belo Horizonte, ter uma igreja no Brasil, até o final da década, dos 10 anos agora, até a década, de 20, em 10 anos, termos aqui, 10% da cidade, cada ano, 1% em 10 anos, queridos, se isso aqui, estivesse tão forte, ele diz, bem quisera, que já estivesse, a arder, sabe, muitas vezes, aquele compromisso, tão frágil de alguns, qualquer perseguiçãozinha, ah, vou deixar, ah, você vem na igreja, aí um diácono, esqueceu de cumprimentar você, e diz, ah, eu não volto mais, ah, ou seja, quanta mentalidade, que as pessoas têm, tão diferente, eu quero ser servido, Jesus, ele volta e diz, eu vim para lançar fogo, sobre a terra, e bem quisera, que já estivesse a arder, ou seja, os crentes assim, tão comprometidos, com o Senhor, tão comprometidos, com Ele, pode vir perseguição, pode vir desprezo, o fogo ardendo mesmo, mas o que que acontece, isso traz vida, meus irmãos, nossa fé, é essa fé, de uma entrega, absoluta, ao Senhor, Ele veio, para ser a salvação, Jesus Cristo, veio para batizar, no Espírito, Jesus veio exatamente, para libertar do mal, Ele veio para trazer, o juízo dele, em João 10, 10, você sabe de cor, Ele disse, que o ladrão, veio para matar, roubar e destruir, mas Ele disse, eu vim, vamos falar, eu vim, outra vez, eu vim, outra vez, eu vim, para que tenham vida, e vida com abundância, vamos nos colocar em pé, eu vim, Ele disse, eu vim, eu vim, para que tenham vida, e a tenham em abundância, querido, você não é para ter, uma vidinha não, ah, quantas vezes, as pessoas, quando eu era criança, adolescente, cantavam o hino assim, somos um povo, muito feliz, somos um pequeno, somos um pequeno povo, muito feliz, não, nós temos que ser, um povo grande, para encher a terra, e nós somos, infelizes, até não vermos, a glória do Senhor, cobrindo a terra, como as águas, cobrem o mar, somos felizes sim, somos agradecidos, pelo que o Senhor tem feito, mas enquanto existir, sobre a face da terra, uma pessoa, que não pode ainda participar, em comer o pão, em beber do cálice, a obra está incompleta, aquilo que Jesus Cristo, veio trazer, ainda não foi realidade, diz a palavra, que Ele veio, e carregou sobre si, as doenças, Ele veio, e é para ser a luz do mundo, Ele veio para trazer, a vida eterna, e Ele disse, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste, Ele veio para ministrar, os nossos corações, Ele veio para trazer, graça e verdade, Ele, em João 1,17, diz, que nele, sabe o quê? a graça e a verdade, Ele veio, para destruir, as obras do diabo, Ele não veio destruir, algumas obras, não, não, esse negócio, na minha vida, já foi destruído, muita coisa, mas, Ele veio destruir, as obras do diabo, não fica nada, Ele veio, para fazer, a vontade do Pai, Jesus sempre dizia, eu sou a vontade de Deus, eu amo a vontade, para nós, esse ano, aqui em Lagoinha, é um ano de fome, passamos sete anos, de abundância, mas, este ano, é um ano de fome, sete anos, de fome, mas, que fome, semelhante, quando os discípulos, encontram Jesus, ali em João 4, Ele está ali, junto do poço, de Cicá, os discípulos, voltam, e vem um semblante de Jesus, não faminto, e perguntam, Jesus, alguém trouxe, de comer para o Senhor, come Jesus, e Jesus disse, eu tenho uma outra comida, eu tenho outra comida, a minha comida, é fazer a vontade, do meu Pai, que está nos céus, a minha vontade, a minha comida, é fazer a vontade, do meu Pai, que está nos céus, e realizar, a sua obra, querido, quando você comer, nessa manhã, o pão, e beber o cálice, quando você bebe, do cálice, que haja dentro de você, algo, eu tenho essa fome, eu quero realizar, eu preciso realizar, a vontade de Deus, aqui, eu quero ter, essa fome, dele, Jesus, morre pelos pecados, para purificar, para si, um povo, especial, e esse povo especial, está aqui, dê a mão, irmão, que está aí ao seu lado, levante a mão, do seu irmão, olha para mim, Jesus, só Ele, só Ele, só Ele, esse é um dia, quando a cristandade, proclama, que Ele ressuscitou, nós não precisamos, de evidência alguma, que Ele ressuscitou, eu confesso, que eu não preciso, no dia 19 de maio, de 1966, Ele transformou, a minha vida, eu sei, como eu era, e eu sei, que naquele segundo, quando eu disse, entra na minha vida, quando eu disse, Jesus, eu te recebo, como meu Senhor e Salvador, naquele momento, Ele entrou, eu nasci de novo, eu passei a ser, uma nova criatura, porque Ele veio, para me salvar, eu não conheço, todos vocês, eu não conheço, você que está aí, na sua casa, agora, nem sei o nome, onde você está, me assistindo, mas eu sei, que Jesus está aí, nem próximo de você, eu sei, que Jesus Cristo, veio, para que você pudesse, ter vida, e vida com abundância, eu sei, que você que está aqui, que ainda não se rendeu a Ele, esta é a manhã, da sua salvação, ou quem sabe, você é alguém, que um dia, andou com Ele, viveu com Ele, é tudo, que você ouviu aqui, os versículos, até você sabia, de cor, mas tantas coisas, aconteceram, pessoas pisaram em você, você se escandalizou, abandonou a fé, talvez você esteja, aí agora, com o coração, assim, tão desejoso, dizendo, eu quero, eu quero, eu quero, me reconciliar, esta é a hora, da sua reconciliação, levante a mão, da pessoa, que está aí, ao seu lado, feche os seus olhos, eu vou fazer, uma oração, como se fosse, você fazendo, esta oração, com os olhos, fechados, o Espírito, do Senhor, que está aqui, e eu vou pedir, que você, ore comigo, mesmo você, sendo salvo, ore comigo, identificando-se, com a vida, de milhões, que podem estar, assistindo agora, ore comigo, dizendo assim, Senhor Jesus, eu ouvi, que o Senhor veio, para salvar, para buscar, o que estava perdido, eu me vejo assim, perdido, eu reconheço, que sou um pecador, Senhor, mas eu ouvi, que o Senhor, morreu na cruz, em meu lugar, mas nesta hora, eu abro, meu coração, eu te peço, ó Jesus, entra na minha vida, eu te recebo, como meu Senhor, e meu Salvador, Senhor Jesus, Tu me conheces, Tu sabes, que eu estou desviado, a minha família, não sabe, mas o Senhor sabe, mas o Senhor sabe, do meu desejo, de me reconciliar, contigo, nesta hora, eu corro, para os Teus braços, na certeza, que o Senhor, me aceita, coloque, suas duas mãos, sobre o seu coração, e eu quero fazer, uma oração agora, continue com os olhos, fechados, só por você, quero orar por você, que seu coração, está pulsando, quero orar por você, enquanto você, está vivo, você que hoje, orou pela primeira vez, dizendo, Jesus, entra na minha vida, você que orou, dizendo, Jesus, eu estava desviado, mas hoje, eu busco a reconciliação, eu quero orar, agora, por você, para orar por você, eu vou pedir, que sem constrangimento, algum, não deixe Satanás, te atrapalhar, porque na autoridade, o nome de Jesus, Ele não fará, isso em nosso meio, você que hoje, entrega a sua vida, a Jesus, tomando como, seu Senhor e Salvador, ou você que estava, afastado, desviado dos caminhos, dele, volta ao caminho, volta ao caminho, dele, eu vou pedir, no seu lugar, você levante uma das suas mãos, porque vamos orar, por você agora, levante mais alto, que você puder, a sua mão, você que hoje, entrega a sua vida, a Jesus, você que se reconcilia, com Ele, mais alto, que você puder, levante a sua mão, mais alto, mais alto, mais alto, eu estou vendo, tantas mãos erguidas, tantas mãos erguidas, amém, agora, eu vou pedir algo, ó, todo o silêncio, você que levantou as suas mãos, eu pedi que um ato de fé, você vai sair do seu lugar, e você vai chegar até aqui a frente, pode vir agora, esta é a hora de Deus, para você, seja um homem, uma mulher, uma criança, um adulto, pode estar de terno, ou sandália baiana, não importa, vem aqui, é a hora de Deus, para você, ser pecador, Deus me ama, Jesus, pode ajoelhar, vem, esta é a hora de Deus, vem, mesmo sendo, não, não, mesmo se merecer, Deus me ama, vem, vem, se estou forte, se estou de pé, Deus me ama, vem, se estou fraco, se estou caído, Ele não deixa, Deus me ama, sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de curar, Deus me ama, o tanto, quem pegou seu filho, para morrer, em meu lugar, Deus me ama, o seu amor, é tão grande, incondicional, vem, Deus me ama, Ele está sempre, de braços, abertos, querido, olhe para a pessoa, que está ao seu lado, pergunte para ela, como está a sua vida, com Deus, pergunte, como está a sua vida, com Deus, talvez você esteja, aí no seu lugar, mas sabendo, que seu lugar, não é aí, mas é aqui, talvez você esteja, dizendo, mas pastor, se eu for aí a frente, e as pessoas acham que eu sou crente, vão achar que eu estava desviado, mas eu estou mesmo, então é para você envergonhar o inimigo, você vem aqui, esta é a hora de Deus, para a sua vida, esta é a hora de Deus, para você, esta é a hora de Deus, eu quero ver os irmãos agora, imitando Jesus, buscando quem estava perdido, olhe para a pessoa, pergunte para ela, você tem certeza, da sua salvação, pergunte para alguém, você tem certeza, da sua salvação, você tem certeza, da sua salvação, se não tem, esta é a hora de Deus, esta é a hora de Deus, para você, esta é a hora de Deus, para a sua vida, esta é a hora de Deus, para você, Jesus, Jesus, estenda as mãos, querida igreja, diga Senhor Deus, Senhor Deus, se existe aqui, nesse lugar, alguém que não se rendeu, Senhor, homem Espírito Santo, nesta hora, toque nesses corações, toque nesses corações, para que ninguém saia daqui, perdido ou desviado, mas que ele saia daqui, restaurado, Pai, eu me volto agora, para as pessoas, que estão assistindo, em suas casas, que nesta hora, teu Santo Espírito, esteja tocando, esses corações, para que todas as famílias, que estão assistindo, tenham um verdadeiro, encontro contigo, am начал bocas, am� heat of, amémentin, é o outro, amém, Legenda Adriana Zanotto